É, pessoal, o Asta finalmente retornou. E não só retornou, como chegou humilhando completamente o Danachio, escutando o grito de socorro de Nero no meio da batalha. Porém, será que Asta realmente venceu o Danachio? Ou então aquilo foi apenas uma ilusão, graças à sua magia atmosférica, para fugir dos ataques de Asta? Bom, se você quiser saber de tudo isso, então confere aqui junto comigo nesse vídeo sobre o capítulo 366 de Black Clover. Então, bora lá! E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem hoje para mais um capítulo de Black Clover. Antes de mais nada, eu já vou agradecer a todos que vão deixar aquele famoso like aí embaixo, para todos que vão se inscrever, compartilhar e comentar. Já quero saber o que vocês acharam desse capítulo, principalmente por conta do final. O Asta realmente venceu o Danachio? Ou então ainda teremos uma luta um pouco mais prolongada? Eu, sinceramente falando, espero que nós tenhamos uma luta mais prolongada, mas isso eu explico ao decorrer do vídeo, como também o próprio Danachio pode ter usado a magia atmosférica para fazer uma certa ilusão e escapar em partes daquele golpe do Asta. Mas bom, vamos começar aqui nosso capítulo com o Ryuya vendo ali que o pessoal já está chegando para buscar o Asta. O Asta aproveita, agradece a todo mundo pela ajuda, por tudo que fizeram e tudo mais. O Finral acaba aparecendo, dizendo bem assim, Caramba, Asta, você tinha que parar tão longe da gente, mas nós estamos aqui para te buscar. E aí, uma pessoa que parece que vai sentir um pouquinho falta ali do Asta é a própria Itika. A gente percebe que o autor, ele resolve colocar ela ali com um balãozinho com três pontinhos e tudo, e ao que parece, bom, ela gostou um pouquinho do Asta, pelo menos nesse final. Outra pessoa que gostou bastante dele foi o Imuchogataki, que é o nosso Ryuzan mais forte. E um detalhe engraçado que eu reparei no cabelo do próprio Imuchogataki, vocês percebam, que é que a cabeça dele parece meio que um negócio de Fênix, assim, se a gente for ver. E Fênix, fogo, combina, então parece que nós teremos em breve, quem sabe, o encontro entre Mereoleona e o próprio Imuchogataki. Pelo menos é o que eu espero. Só que o que acontece logo a seguir é que o Ryuya fala assim, dá pra levar mais alguém com você, Finalcum? E aí o Final fala assim, opa, posso sim levar, mas quem é você, papai? Bom, de toda forma, ele fala assim, ó, leva essa garota junto com vocês e tal, ela é uma das nossas guerreiras mais fortes e com certeza ela vai ajudar na batalha. E aí, a Itika fala, não, eu tenho que ficar do seu lado porque eu tenho que te proteger e pá, pá, pá. E aí o Imuchogataki fala assim, mano, relaxa, pode ir, porque foi você a pessoa que mais teve ali uma conexão com o Asta, pelo menos no modo de luta vocês dois conseguem se ajudar muito. E isso é legal não porque algumas pessoas vão querer shipar ali o Asta junto com a Itika, embora seria um ship extremamente aceitável, mas sim porque ela e o próprio Yami tem ali uma proximidade com o Asta de certa forma. Os dois têm uma conexão com ele e os dois lutam juntos com ele. A gente percebeu isso na luta do Asta e do Yami contra o Dante, mostrando que essa conexão, ela vem tecnicamente falando de família. E essa eu confesso que é uma parte legal dos dois. E aí o Ryu, ele fala pra ela, ó, vai ver o seu irmão, vai ver o Yami, vai ver como ele tá e pá, pá, pá. É pelo menos pra pedir perdão, pra fazer as pazes e tudo. E isso seria um momento... Cara, eu confesso pra vocês que eu vou talvez me emocionar porque vai ser muito bonito. Porque provavelmente ela vai chegar na batalha quando o Yami estiver extremamente ferrado, lutando contra o Morgan, pelo menos ainda. Bom, o pessoal fala pra eles voltarem vivos, pra que eles lutem, dê o seu melhor, chutem a bunda do Lucius. O Asta agradece a todo mundo e finalmente somos puxados diretamente para a Floresta das Bruxas, onde estão todos os amigos do Asta detonados e a Nero ali, claro, fazendo aquele pedido de socorro. É então que o Danátio olha pro Asta e diz assim... Seus companheiros já estão completamente caídos, perdidos, detonados. Você chegou tarde demais, queridão. O Asta começa a encarar o Danátio e nós percebemos ali que o autor, ele usa as expressões do Asta sem mostrar os seus olhos, ou seja, escondendo totalmente ou pelo menos parcialmente as suas emoções pra não demonstrar a raiva que ele está sentindo, porque logo a seguir no capítulo, ele vai ir pra cima com a destruidora de demônios e também com aquela espada que o Yami deu pra ele. E é então que o Asta utiliza ali a destruidora de demônios, acaba com toda ali a magia do cara ao redor, então a magia de balança não vai funcionar contra ele. E o Asta diz que talvez ele consiga salvar a todos. Tem aí uma certa distinção na tradução em português e na tradução em inglês. Eu acredito que a tradução em inglês está mais correta, tá bom? Tem algumas particularidades ali do português que até o próprio tradutor, eu acho que é o Morse mesmo, né? Colocou ali que ficou meio confuso. Bom, de toda forma, eu tô me baseando pela tradução da TCB da gringa e não da OPS Scans. Eu acredito que eles estão o mais próximo da fidelidade ali do capítulo. Porque aí o Asta fala pro Fingral cuidar de todo mundo ali nas costas porque ele vai lidar com o Danátio sozinho. E aí eu pensei, caraca, vai lidar com o Danátio sozinho. Então, cara, você evoluiu muito no treinamento que você fez com o Sete Rios, hein? E isso ele vai mostrar logo a seguir. Porque até mesmo ele diz que não vai perder novamente. Enquanto o Danátio percebe que sua magia de balança não vai funcionar, mas a sua magia atmosférica com certeza vai surtir algum efeito. E aí então ele vai utilizando ali a sua magia atmosférica que não surte nada no Asta, né? O Asta com a sua antimagia parece que ele exala o seu Ki como se fosse, basicamente, quando um cara de Dragon Ball Z, por exemplo, ele exala o Ki e fica com aqueles negocinhos ao redor dele e nada consegue o tocar de fato. Parece que a magia atmosférica vai tentando chegar no Asta e o Asta vai impedindo ela de chegar. Então a sua antimagia está evoluindo e fazendo com que as coisas não consigam tocar nele, ao menos não quando tem magia envolvida. Então talvez a única forma de derrotar o Asta ou lutar de frente com ele seja utilizar armas sem magia, tecnicamente falando. Então espadas normais e tudo apenas no combate físico. É o que pelo menos o Danátio vai tentar contra ele, já que ele é um paladino e ele está totalmente bufado, não só pelas magias, mas também pelo seu físico. E aí o Asta dá aquela super olhada em cima dele e diz assim, ó, parece que a sua magia invencível não funciona contra mim, não é? E aí então o Danátio vai ficando um pouquinho mais desesperado e tudo, mas fala que não vai perder de toda forma. Diz que vai fazer a justiça do Lucius e aí o Asta fala, é justiça mesmo que você está fazendo ou é outra bosta, meu querido? E aí percebam que nos olhos dele dá um bzzz, né? Que ele vai pra cima do maluco numa velocidade e ó, só corta o cara, corta uma asinha dele, corta a parte do corpo e é ali que a gente finaliza o capítulo. E aí muitas perguntas ficam no ar. O Asta realmente venceu dessa forma? Realmente foi muito fácil? Porque isso me fez questionar duas coisas essenciais. Primeira, o Asta se tornou muito mais forte realmente do que antes, então agora ele é o cara que vai conseguir bater de frente com o Lucius, embora eu ainda acredite que ele vai fazer uma junção junto com o Yuno para derrotá-lo. Isso já mostrou que o Asta está muito forte, mas eu ainda acredito que o Tabata pode trabalhar os poderes da magia de atmosfera do próprio Danátio. E por que eu digo isso? Porque se nós nos basearmos na atmosfera em si, ela é composta, como eu disse no capítulo passado, por gases. E os gases provavelmente podem ser usados como forma de ilusão. Assim como você, quando esquenta uma água, sai ali aquele gás e tudo e tudo mais, dessa mesma forma, criando ali uma ilusão. É mais ou menos como funciona em One Piece quando a Nami utiliza o Mirage, não sei lá o quê, o poderzinho dela que eu já esqueci o nome. Da mesma forma, o Danátio pode usar os gases aqui para fazer algum tipo de efeito, mesmo que no ambiente ao redor, que o Asta tenha visto de fato ele, mas seja enganado por conta disso. Mas o ponto que quebra essa utilização desse poder é que o Asta utiliza o Ki. Então, para enganar ele, para uma pessoa enganar ele de fato, ela tem que sumir ali praticamente com toda a sua aura de luta para que ele não sinta o Ki. Assim como a gente vê lá em Dragon Ball, quando uma pessoa tenta passar despercebida, ela tem que deixar o Ki dela o mínimo possível, mas imperceptível para que ela consiga andar sem que a outra perceba a sua presença. Então, acredito que só dessa forma o Danátio conseguiria. E eu acho que ele não tem essas certas habilidades, a não ser que o poder atmosférico faça algo para ele conseguir se esquivar desse ataque. Dito isso, o Asta venceu ou não venceu o Danátio no final? Bom, eu acredito que há a possibilidade do Danátio ainda voltar para a batalha e tudo, não ser completamente derrotado só com aquele corte. Porém, o que eu acredito mais é que o Asta sim já derrotou o Danátio de fato e provavelmente no próximo capítulo o Asta só vai humilhar ele mais ainda, vamos dizer assim. E aí a balança dele penderá a favor do Asta e ele voltará ao normal. Assim como aconteceu com a irmã Lily. E o outro detalhe é, a irmã Lily ainda está na Terra do Sol, o que faz com que nós imaginemos que, de alguma forma, o final, após recuperar todas as pessoas que estão ali, eles podem utilizar aquela magia novamente, ir para a Terra do Sol e agora pegar outras pessoas, outros rios, hein, e até mesmo trazer a Lily de volta. Então, olha só, gente, mesmo que não tenham ido de primeira o Asta e a Itika, provavelmente os rios ainda vão voltar a aparecer na saga de Clover nessa batalha final. Gostaria de saber o que vocês acham acerca disso, porque o Mano Joe aqui está vazando. Até o próximo vídeo. Tô indo nessa. Fui, valeu.